Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Hoje vamos falar da doutrina espírita, que vem ganhando bastante espaço, há muitos adeptos em Sete Lagoas, várias casas espíritas em Sete Lagoas. E para isso nós convidamos aqui o psicólogo e professor Fernando Campos Abreu Júnior, que já tem uma vivência muito grande na doutrina, além, claro, do seu trabalho como psicólogo, seu trabalho profissional, como psicólogo, como professor, atualmente diretor do Colégio Alfa. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos desse tema que é tão importante na vida das pessoas, que é a espiritualidade. Boa noite, Rosalvo. Boa noite aos telespectadores. Eu que agradeço o convite de dar a nossa pequena contribuição aqui, nesse papo tão interessante que é acerca da doutrina espírita. Fernando, eu costumo solicitar da pessoa que vem pela primeira vez ao programa, que faça um, que apresente um breve currículo. E aí você fique à vontade de falar de aspectos profissionais, aspectos pessoais, aspectos da doutrina. Fique à vontade de falar um pouquinho quem é Fernando Campos Abreu Júnior. Eu gostei, durante dois anos, de ser secretário de educação, porque até então eu sempre trabalhei na rede privada e comecei a conhecer uma outra realidade. Há quatro anos eu estou à frente da direção do Colégio Alfa de Sete Lagoas. E desde 1989 nós tivemos a felicidade de ingressar nas lides da doutrina espírita Então desde então a gente vem aproveitando as oportunidades de trabalho, de crescimento E como sempre aprendendo cada vez mais nas trilhas do Mestre Jesus Aliás é muito importante isso né Fernando, a pessoa estar sempre aberta para aprender Porque se alguém acha que não tem mais nada para aprender, a vida perde o sentido Sem dúvida nenhuma, nós estamos num processo contínuo de aprendizado E é interessante assim, que a gente trabalha muito isso com jovens Mostrando que a cada instante em nossas vidas nós temos a oportunidade de aprender E nesses dias em que vivemos, que a gente passa por tantas dificuldades, tantas preocupações A violência parece que ganha corpo, as preocupações de ordem financeira, as incertezas A gente tem que procurar ver isso também como uma oportunidade de aprendizado Onde a gente vai exercitar a paciência, a resignação, a fé E acima de tudo, onde a gente vai buscar estratégias corretas para poder driblar esses problemas E sair lá na frente com mais experiência Eu acho que esse é o grande convite que a doutrina nos faz É ver as adversidades com outro olhar Fernando, você falou que encontrou a doutrina espírita em 1989 É comum isso, a pessoa muitas vezes passa uma boa parte da vida professando uma outra fé Ou uma outra doutrina E de repente descobre um outro caminho Foi isso que aconteceu na sua vida? É interessante, eu acho que comigo não foi muito diferente das outras pessoas Eu cresci na igreja católica E apesar dos meus pais terem separados, eu ainda era muito novo Fui morar em São Paulo Então a gente praticamente não ia à igreja E na adolescência tinha algumas questões que inquietavam Então a diversidade das pessoas As questões sociais As ideias que eram passadas De que tinha o diabo que foi criado para ser eternamente mal E os anjos que eram perfeitos Então assim, na concepção de um jovem Eu pensava, mas como é que pode ser isso? Como é que Deus, tão bom, tão perfeito Pode criar alguém para ser eternamente mal? E a gente que está nessa peleja toda lutando para poder aprender, para crescer Como é que um ser pode já ser feito perfeito? Mas também não tinha muita preocupação com estudos Em 88, a minha tia, muito nova ainda A Enísia, irmã mais nova da minha mãe Ela foi acometida por um câncer, assim, avassalador E quando chega nessa situação As pessoas recorrem a todas as frentes E eu então fui ao Centro Caminheiros do Bem O meu sogro, Dr. Pedro Camilo A época ele atendia lá no centro Então eu fui buscar uma receita para ela Foi a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita Isso foi em 1988 Eu estudava com a filha dele, hoje é minha esposa E pouco tempo depois a minha tia desengarra Tem muita uma coisa Pois não Você foi procurar o Dr. Pedro Camilo Você foi procurar o espírita ou o médico? Ali eu fui procurar o médico, que atendia no Centro Espírita Mas também não conhecia Tinha ótimas referências dele Como pessoa, uma pessoa muito envolvida E muito discreta, isso E muito discreta, fazendo os trabalhos sociais E então peguei a receita, levei para a minha tia Mas pouco tempo depois ela desencarnou E pouco tempo depois comecei a namorar com a filha dele E ele que me inseriu na doutrina Então desde 89 eu já faço parte de estudos, mocidade E estamos aí até hoje com a graça de Deus Você acredita em destino? Não, não Porque o destino em si Diria que nós temos uma programação feita Nós temos de fato algo mais ou menos traçado Mas nós temos o livre-arbítrio Aí que está, ele que pode mudar isso Justamente, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita Então o livre-arbítrio, ele nos dá o direito de fazermos as nossas escolhas E isso é bacana Porque aí nós conseguimos compreender a responsabilidade pelas escolhas erradas Quer dizer, se nós semeamos espinhos, o outro não pode colher por nós Mas também nos dá o mérito pelas escolhas certas Então se nós optamos por semear flores, vamos colher flores E aí volta na questão inicial Aquele ser que teoricamente fora criado para ser eternamente mau Ele é dotado de livre-arbítrio Então no momento da existência você pode falar, não, chega, não quero mais isso Eu quero um outro caminho E o que se tornou o anjo perfeito, vamos dizer assim É aquele que passou pelas mesmas lutas que nós estamos passando E que conseguiu chegar num ponto de perfeição Quer dizer, o ser perfeito existe ou ele é um ser em permanente construção? Nós somos fadados a chegar a esse grau de perfeição O livro dos Espíritos nos mostra isso Que estamos num processo evolutivo E um dia chegaremos na situação de perfeição Mas nunca seremos como Deus, é claro Bom, Fernando, vamos voltar lá no início Porque a doutrina espírita foi codificada, não sei se essa é a palavra correta Sim, codificada Por Allan Kardec Que é o nome adotado por Hippolyte León de Elisar Rivail Que levou uma vida simples, sem ostentação Mas que realmente teve esse grande mérito de codificar a doutrina E deixar aí, para que as pessoas possam estudar, conhecer E se aprofundar, não é isso? É muito interessante, assim Porque algumas pessoas, de forma errona Imagina que Allan Kardec escreveu a doutrina espírita Na verdade, ele organizou Ele foi o codificador E assim, apesar da gente ter nos relatos históricos Vários fenômenos espíritas Ocorrendo ao longo da história Sempre a mediunidade é envolvida Os espíritas em si consideram a data de 31 de março de 1848 Como um marco desses fenômenos Em que numa pequena cidadezinha Hydesville Uma cidadezinha próxima a Nova York Formada por fazendeiros simples Então tinha uma casa de madeira Que ela já tinha fama de mal-assombrada Barulhos estranhos Coisas aconteciam nessa casa E a família Fox Foram morar nessa residência O pai e a mãe As duas irmãs A Margarete, de 14 anos E a Kate, de 11 anos E com a ida dessas pessoas Esses barulhos se tornaram mais ostensivos Mais intensos Causando uma série de problemas E as meninas praticamente não dormiam Porque Então tem relatos Isso eu estou dizendo Está no livro História do Espiritismo Do Arthur Conan Doyle O médico Arthur Conan Doyle Grande escritor Grande escritor, justamente E ele então Na sua obra Ele coloca vários documentos mesmo Da época E vai contando de forma Muito imparcial a história E quando chegou na noite de 31 de março Os barulhos estavam ensurdecedores E a menina Talvez na sua inocência A mais nova Ela escutou as batidas E aí então Ela falou assim O pé rachado Eu quero ver se você faz isso E ela bateu palmas E o barulho na sequência Repetiu Então todo mundo ficou de cabelo em pé Porque é uma coisa assustadora E a mais velha então Diz assim Olha mãe Amanhã é primeiro de abril Acho que alguém está querendo Pregar uma peça na gente Aí ela falou assim Então se é assim Então me fala Quantos filhos eu tenho E a idade Ato contínuo Os barulhos foram registrando em pancadas O número de filhos e a idade de cada um E para surpresa dela Ele mencionou um filho que morrera logo no nascimento Então foi aquele susto Então entenderam que existia uma inteligência extracorpórea que se comunicava E como era uma cidade pequena no interior Quando avisaram o vizinho Ninguém tomou conta da casa para participar da conversa Então em questão de segundos a casa estava lotada de pessoas E ali então combinaram o número de pancadas Para sim e para não Foram fazendo as perguntas As pancadas foram respondendo E constataram que era um espeto de um antigo mascate Que havia sido assassinado Cujo corpo estava enterrado na adega daquela casa Então por que desses fenômenos com aquelas meninas? Posteriormente foi esclarecido E Allan Kardec vai explicar de forma muito precisa Que eram médios de efeitos físicos Então o médio de efeito físico Era muito comum naquela época No início da codificação Ele fornecia o fluido animalizado O ectoplasma Para que os espíritos então conseguissem atuar sobre a matéria Daí então as pancadas As coisas movendo Mesas girando e assim por diante Quer dizer, o espírito precisava de uma pessoa Para ser um instrumento dela Justamente Perfeitamente E aí assim Rapidamente esses fenômenos Eles se alastraram por todas as partes do mundo Principalmente para a Europa Então nós temos as mesas girantes Do Zeus Vantuiu A história do espiritismo Tem várias obras relatando esses fatos E na Europa isso virou diversão Porque as mesas levitavam Então os médios que estavam lá doando Mesas levitavam Cadeiras Pancadas no chão Então começou a ter aquelas consultas Mas nos assuntos mais banais possíveis E o professor Rivail O Allan Kardec Num primeiro momento Ele se negou até a participar Porque ele falou assim Olha A mesa que me prova o contrário Como é que uma mesa vai se comunicar Ela não tem nervos Não tem nada disso E até que Uma certa feita Ele foi convidado A participar de uma reunião Mais restrita E então Fazendo algumas perguntas Em pensamento Ele falava Vários idiomas Ele viu que as respostas Viam com um teor Realmente elevado Então ele entendeu Que por trás daqueles fenômenos Que a população via De forma banalizada Tinha uma inteligência Que traria algo de novo Então a partir de então Ele se ocupa A desvendar Essa nova ciência Que era a revelação E praticamente dedicou a vida Sem dúvida nenhuma Então ele foi O professor Rivail A época ele não assumiu O pseudônimo de Allan Kardec Ele foi discípulo de Pestaloz Estudou o nível Então foi um aluno De muito destaque Tem até uma obra Muito bacana Que saiu há pouco tempo Que foi escrita Por um jornalista O Marcel de Souto Maior Que é a história De Allan Kardec Que é fantástico Ele começou com As vidas de Chico Xavier Que é um livro Lindíssimo também Aqueles que se interessaram Pelo assunto Vai a recomendação E ele era um homem Assim De muito destaque Na França Várias obras publicadas Gramática Livros de Aritmética E quando ele começa A estudar mesmo A doutrina A receber Comunicações Chegou um ponto Que ele não podia Misturar os nomes Então ele usa O pseudônimo De Allan Kardec Mas numa certa altura Da sua vida Para frente Ele se dedicou De corpo e alma E então ele fez A codificação Quer dizer A primeira obra A ser organizada Que seria Uma obra Para abrir O conhecimento De todos Foi o livro dos espíritos De forma prática Foi um grande legado Porque A contribuição dele É inestimável Sem dúvida Mas ele teve Também esse mérito De colocar a coisa Digamos De forma didática Para que as pessoas Pudessem compreender A pessoa que não tivesse Por exemplo O nível de entendimento Dele A primeira edição Do livro dos espíritos Ela era composta De 501 perguntas E respostas A segunda edição Ela já foi ampliada E a edição Que nós estudamos hoje São 1019 perguntas E respostas Allan Kardec Ele fazia Todo esse processo De organização De didática Mas sempre auxiliado Pela equipe Do espírito de verdade E dos médiuns Que iam Elaborando E auxiliando Na sua estruturação Então posteriormente Ele lança O livro dos médiuns Depois na sequência O evangelho Segundo o espiritismo Depois O céu e o inferno E a gênesis Se eu troquei Esses dois últimos Vocês me perdoem Fernando Toda Toda religião Vou falar de uma forma Genérica A religião Tem alguns princípios Há quem chame Por exemplo Na igreja católica De dogmas Que são imutáveis São preceitos Que a pessoa deve seguir A doutrina espírita Tem essa preocupação De formular princípios Gerais Para nortear Um neófito Ou quem já esteja Lá há mais tempo Na doutrina espírita A gente não tem Os dogmas Nós temos Os princípios básicos Que é onde Está alicerçada a doutrina São 15 princípios básicos Que permeiam todas as obras De Allan Kardec Cujo convite maior É a nossa renovação íntima E o interessante Por exemplo Eu não sei se eu vou conseguir Puxar de cabeça Todos os princípios Mas nós começamos Com Deus Jesus Espírito Pera espírito Aí vem evolução Livre arbítrio Aí tem mediunidade Pluralidade dos mundos habitados Influência dos espíritos Na natureza Em nossas vidas Evolução Eu já perdi as contas já Mas pode ser que tenha mais Mas pelo menos o essencial Já foi falado E esses princípios Eles nos proporcionam A construção de uma fé raciocinada Quer dizer De onde nós viemos O que nós fazemos aqui Para onde nós vamos Quer dizer Eu preciso realmente De um intermediário Para que eu consiga alcançar O tão propalado reino dos céus Quer dizer Eu mesmo posso trabalhar Em prol do meu destino As coisas erradas que eu faço Nessa existência E que me arrependo Na hora da morte Como é que eu faço Para reparar isso Quer dizer Eu vou ser torturado eternamente As catástrofes que nós percebemos Elas provém de uma causa justa Deus seria justo Se no mesmo lar Fizesse nascer um Com deficiência E o outro Sobrando inteligência Quer dizer Tudo provém de uma causa justa E aí entra a reencarnação Então a doutrina Ela nos proporciona As ferramentas Para que cada um de nós Trabalhe na construção Da sua evolução Você falou em fé raciocinada E me vem à mente Uma expressão que é muito usada Fé cega Eu não sei se fé cega É uma coisa boa Porque predispõe Ela pressupõe Quer dizer É aquilo Tem que ser aquilo mesmo Que está fadado Você não tem outra alternativa Como você enxerga isso? Eu entendo assim A fé seria a confiança Então Quando você é criança Você tem uma fé cega nos pais Quer dizer Aquela confiança irrestrita Essa é a fé Agora A fé raciocinada A fé construída Eu creio Mas eu sei Por que que eu estou Acreditando Tem motivo Motivo Então vamos voltar Num exemplo que eu dei Inicialmente Quando eu disse Do ser maligno Que foi criado Para ser eternamente mal E daquele que é perfeito Olha Se raciocinarmos assim Nós destruímos O primeiro princípio de Deus Que é de justiça Porque ele não poderia ser justo Se ele cria um Independente de ter escolha Para ser eternamente mal E um que já nasce perfeito Quer dizer Sem trilhar As dificuldades As agruras Que nós passamos Então ele perde Um atributo Que é o de justiça E com isso ele deixa de ser perfeito Então qual que é a fé raciocinada? Eu sei Que nós somos criados Na condição de espíritos Simples e ignorantes Nós começamos uma jornada E aí é natural Que uns Assimile melhor Outros pior Que uns tem um êxito Outros não Esse que não tem êxito Que faz coisas erradas Que ainda tem um pensamento Muito voltado Para as coisas materiais Ele vai aprender No tempo certo Mas como que ele vai aprender Numa única existência? Não Aí a gente recorre Ao nascer novamente A reencarnação Que não é uma invenção Da doutrina Então nós voltamos Aquilo Nós passamos Por novas experiências Num outro corpo Numa outra condição Para que a gente Aprenda de forma Tranquila A fazer aquilo Que Deus espera de nós Então Essa é uma das bases Da fé Que se constrói Dentro do raciocínio Dentro da lógica Dentro do que é aceitável Deixa eu aproveitar Explora só mais um pouquinho Aproveitar que você é professor E eu também Durante muitos anos Da minha vida Fui professor Vivenciando na sala de aula A questão do Do tempo certo De aprender Porque o meu tempo De aprender Não é o seu tempo De aprender Ainda que sejamos Na mesma série De uma escola Então isso é importante também Porque existem As diferenças individuais Existem maneiras diferentes De encarar As mesmas situações Justamente Eu vou pegar O tempo de aprender Vamos trazer Para a nossa conversa De doutrina Educação Nós vamos falar um dia Se você me permitiu Claro Já está convidado Na doutrina Eu percebo o seguinte Que o nosso tempo De aprender O momento Que a gente é tocado É quando você De fato Desperta para aquilo Fala-se muito Que algumas pessoas Despertam Para a religiosidade Ou para a mudança Pela dor Ou pelo amor Então a gente percebe Muito isso É aquele momento Que você fala Não, mas espera aí Está tudo errado na vida Eu preciso fazer Alguma coisa diferente Então naquele instante É o momento De você aprender Você está Ávido ali A conhecer A introjetar Aquilo na sua vida A fazer uma reforma E às vezes No caso dos jovens A gente nem sempre consegue Acessar isso Por quê? Porque não conseguimos Atingir aquilo Que realmente Precisa ser feito Uma parte Que eu trabalho Muito na educação Inclusive com formação De professores Diretores É a relação Do afeto Com a aprendizagem Eu acredito Que um dos canais Da gente Acessar o interesse Do jovem É por intermédio Do afeto Quer dizer Aí você começa A mostrar para ele Um novo mundo Um mundo sedutor Um mundo do conhecimento Fora isso Outro discurso Eu não acredito O afeto gera confiança Justamente Fernando Como você se coloca O cidadão Fernando Campos Júnior Hoje Perante a doutrina Vamos tentar Voltar no tempo 1989 Quando foi O seu ingresso E hoje Quer dizer 28 anos depois Como está hoje O Fernando Dentro da doutrina espírita Assim Eu me considero Um pequeno tarefeiro Ainda estou Ainda Tenho muito Que aprender Nós temos Na doutrina Vários divulgações Pessoas que Acabam divulgando mais Pelo exemplo De vida Que arrasta Todo mundo Que é propriamente Pela fala Você até tinha me passado Isso na pauta Eu vou aproveitar o gaste Para falar um pouquinho Por exemplo Aqui nós temos Morava muito pertinho Da gente Durante um tempo Que depois Foi proberado O Chico É que é uma pessoa Com um legado Assim De obras De exemplos De trabalho Aqueles que tiveram A oportunidade De ler um pouco Sobre o Chico Não tem como Não se emocionar Então realmente É um ponto de luz Como vários outros Inclusive Na igreja católica Muitos outros Francisco de Assis Fez isso Irmã Dulce Matriz de Calcutá Então assim São pontos de luz Que chegam Para nós Nós temos hoje Por exemplo O Divaldo Pereira Franco Completando 90 anos O Divaldo 70 anos De exposição espírita Tem mais de 14 mil Conferências proferidas Em vários países Mais de 64 países Justamente Então assim É um divulgador Sem Sem comparação Na doutrina Então nós assim Ainda somos muito pequenos A gente tem a oportunidade Às vezes De fazer uma ou outra palestra Mas é mais uma Contribuição do estudo Agora 28 anos depois De ter iniciado Nós percebemos Que ainda temos Muito que caminhar A reforma Íntima É árdua A pedra bruta A ser lapidada Dá muito trabalho E é muito interessante Quando se começa Na doutrina espírita Às vezes as pessoas Ficam doidas Para converter o outro Às vezes a esposa Ah, se meu marido Tivesse aqui Isso ia cair para ele Que era uma beleza Ou então O marido Ah, isso é para minha esposa Não é A doutrina É para cada um de nós Para cada um de nós Então às vezes A gente assiste uma palestra E aí sai de lá E fala assim Não, o sujeito falou Foi para mim Não, o sujeito falou Para todo mundo Mas nós No tempo certo De aprender Vai ser tocado Fomos tocados Por aquilo ali É interessante Porque, quer dizer Não há essa preocupação De conversão Vocês não estão preocupados Em sair por aí E converter pessoas Para doutrina De jeito nenhum Nós entendemos Que todos nós Trabalhamos Sob a bandeira do Cristo E o bacana Diz, por exemplo Um culto ecumênico Onde nós temos Irmãos da igreja católica Irmãos evangélicos Todos desejam a mesma coisa Um mundo melhor Um mundo que as pessoas Se amem mais Que sejam mais fraternas Mais justas Então nós temos Que entender isso Cada um está na sua frente Não tem a frente Da salvação Então nós precisamos Da religião Para nos religar a Deus Mas o convite É para cada um de nós Então não é pelo fato De eu estar na doutrina Ou de ser um representante Da igreja Ou um pastor Conceituadíssimo Das linhas evangélicas Que eu vou conseguir O reino dos céus Porque esse reino Não é um reino físico É um estado de espírito De paz Então essa construção Desse equilíbrio Dessa paz Dessa tranquilidade Nós vamos construir Mesmo se não tivermos religião nenhuma Mas se professarmos Aquilo que Deus Espera de nós Dentro da justiça Da fraternidade Da caridade Estamos fazendo o que é certo É, porque eu sempre Eu digo o seguinte Para mim não existe Religião melhor Do que a outra Todas são boas Porque os caminhos Podem ser diferentes Mas o destino É o mesmo A finalidade é a mesma Fazer bem as pessoas Tornar as pessoas melhores É interessante Rosal Tem muitas pessoas Que conversam comigo Às vezes pais De alunos Que nem sabem Que eu sou espírita Então os que sabem Que eu sou espírita São os do movimento Espírita mesmo Agora as pessoas Que convivem comigo Sabem que eu me dedico A ajudar o próximo Que a gente sempre Faz alguma coisa Ou está abraçando Outras campanhas Então o Alfa Volta e meia Abraça campanhas O pessoal da hashtag Da igreja católica Já foi lá Já divulgamos O pessoal que trabalha Com os evangelhos Fazendo campanha de arrecadação A gente está sempre auxiliando Porque essa é a proposta A proposta do Cristo É que a gente semeie Então nós temos que semear Dentro das nossas parcas possibilidades Exatamente Isso é muito importante Fernando Nós já estamos caminhando Para a finalização Do primeiro bloco Eu quero só Fazer uma pergunta aqui Não sei Se ela vai ser bem colocada Você consegue Durante Desde o momento Que você começou A conhecer a doutrina espírita Se dedicar a ela Em algum momento Foi preocupação sua Como pessoa Você Bom O que mudou na minha vida Quem eu sou hoje Em relação ao que eu era mais Ou é uma preocupação Que não faz parte Do dia a dia De quem professa a doutrina Olha assim Eu nunca parei Para pensar nisso não Sabe Mas eu posso assim Imaginar Que muita coisa mudou Então Quando a gente vai Tendo contato com as pessoas Com as pessoas Que estão sofrendo A gente vai lendo Muitas obras Participando dos encontros Escutando conferências Aquilo tudo A gente vai Entrojetando E vai reavaliando A caminhada A opção de vida As escolhas Então Tem coisas que nós Priorizávamos Ou que eu priorizava E que eu não priorizo mais hoje Porque eu já vejo Um novo sentido Então a busca de ser Mais paciente Mais tranquilo De escutar mais Às vezes De me calar Em determinados momentos De Muitas vezes Não me furtar A possibilidade de ajudar Ou seja De não ficar em cima do muro Se tem que fazer Vamos fazer Precisa resolver aquilo Então São várias experiências Que a gente vai Trabalhando Mas eu nunca pensei Muito nisso Não acho Eu não quero pensar Nisso agora não Vamos caminhando mais Está funcionando bem assim Acho que as coisas Isso é que é o mais importante Porque Será que é tão importante Saber o que mudou Como diria Guimarães Rosa O essencial Não está na saída Nem na chegada Ele se apresenta No meio da caminhada E assim Rosalto Se a gente Analisar bem Nós todos temos As nossas Tendências As más tendências E a gente vê isso Desde as crianças Pequenininhas E é justamente Em cima dessas más tendências Que nós temos que trabalhar Então Hoje por exemplo Eu já consigo Ter um olhar Diferenciado Para as pequenas coisas Da vida Vou dar um exemplo Que eu citei ontem Uma situação muito bonita Que aconteceu na escola De duas alunas Perderam o pai Estavam estudando Na rede pública Com a questão das greves Elas estavam Muito chateadas E pediram Para poder ir para a escola A gente não tinha vaga Estava uma situação difícil Aí acabei Dando um jeitinho E elas entraram No dia que elas chegarem A alegria das duas Abraçando o tio Abraçando a tia Por ter proporcionado a elas Porque entra na questão financeira também O ingresso na instituição A alegria das meninas Quer dizer Aquilo toca Um exemplo bobo Mas você consegue ter sensibilidade Para ver que aquilo É altamente significativo Para aquelas meninas Então São pequenos gestos No dia a dia Às vezes a gente anda na rua Está tão preocupada com os nossos problemas Não vê a árvore florida A gente não tem essa percepção De chegar em casa De ver o filho De abraçar a esposa De ter um olhar Melhor para a vida Então muitas vezes A vida passa E a gente não vê a vida passar Então esse é um ponto importante É contemplar E se alegrar Com as pequenas coisas da vida Inclusive com as adversidades Que diga-se de passagem Ultimamente tem tido bastante Pois é Mas nos fazem aprender e crescer Sem dúvida Se a gente quiser também Claro Se a gente estiver disposto Justamente Porque muitos acabam se revoltando Contra tudo isso E aí não tem aprendizado Então eu acho que a doutrina Me proporcionou Muita coisa Inclusive essa percepção Que numa palestra lindíssima Do Divaldo Ele chama de Floressa onde estiver Então onde você for colocado Você tem de florescer E que o seu perfume Contagie o seu redor Uma fresta do asfalto Pode nascer com uma flor Sem dúvida nenhuma Fernando Campos É o nosso convidado de hoje Falando da doutrina espírita No Falando Sério Que volta daqui Voltamos com o Falando Sério Hoje o assunto é a doutrina espírita E o nosso convidado Fernando Campos Jr Ele é psicólogo Professor Diretor do Colégio Alfa E olha Já deixa aqui o convite O Fernando Numa outra oportunidade Vou convidar o professor Para vir aqui Falar sobre educação Vai ser um prazer Você tem muita coisa Vai ser um prazer Para falar a respeito Mas o Fernando Sete Lagoas Tem um bom número De casas espíritas Que se dedicam A propagar a doutrina E fazer o bem Não é isso? Justamente Eu não vou saber te dizer ao certo Quantas casas São muitas Quem tem esses dados Mais assim Na ponta da língua pessoal Da AME E acho que seria muito bacana Se você convidasse alguém Para vir falar aqui Mas realmente São casas muito atuantes A gente sempre faz palestra Em várias casas Nós temos O Bittencourt Sampaio É uma casa bem antiga Na cidade Muito atuante Capela do Sol Também sempre promovendo Muita coisa André Luiz Caminheiros do Bem Nós temos O Seben Em Viana de Carvalho Então são várias as casas E nós estamos à frente Do Irmão Francisco Irmão Francisco Qual que é o nome completo? É Irmão Francisco mesmo A ideia assim No nosso estatuto É Associação Espírita Irmão Francisco Eu e o Luiz Fernando Luiz Fernando França Nós ministrávamos Um curso Dos princípios básicos Da doutrina espírita No André Luiz O Luiz ainda se encontra Vinculado à casa Então semestralmente A gente tinha o curso Entravam turmas novas E aí então veio a ideia De a gente criar Um lar para idosos Mas a casa O André Luiz Ele não podia abraçar Essa ideia Porque eles já tinham ali A creche Que, diga-se de passagem Passavam muitas dificuldades Reção de ordem financeira O poder público Atrasava com repasse Então era um problema A Tereza Lopes Na época me parece Que era presidente Ela vivia de cabeça quente Com isso Então, mas o grupo Era grande O grupo queria realmente Expandir os trabalhos Então nós lançamos a ideia De a gente fazer Na verdade era um lar Para idosos E hoje tem a configuração De uma ILPI Uma instituição de longa permanência Para idosos Lançamos a ideia As pessoas toparam Não tínhamos nada Só a coragem E a vontade Do trabalho E aí no dia 28 de setembro De 2012 Nós éramos aproximadamente 60 associados Fundadores No auditório Da Unifem Nós fundamos A Associação Espírito Monte Francisco Cuja ideia inicial É trabalhar Num tripé Então teríamos O lar para idosos Teríamos um centro espírita Para poder congregar E dar a questão religiosa De amparo E uma unidade Geradora de renda Porque desde o início Nós idealizamos Algo autossustentável Então sem depender De recursos externos E estamos caminhando bem Graças a Deus Bom, agora A Casa Espírita Tem as suas atividades Hoje como Independências cedidas Não é isso? Isso Então como que funcionou? Nesses quatro anos De fundação Vamos caminhar Para o quinto ano Da instituição De longa permanência Para idosos Nós fomos visitar Outras ILPIs No nosso estado Tive a grata felicidade De conhecer o José Tadeu É um espírito atuante Em Araxá Tem uma obra lindíssima Tem um hospital Que se não falar Que é hospital Se você não lê a placa Você não acredita Corredores amplos Vários biomas De áreas floridas Que quebra completamente Aquele ambiente de hospital E aí tem um hospital dia Tem a unidade geradora de renda Tem quatro restaurantes Cuja renda é toda voltada Para a obra Então nos atendeu muito bem Já voltei lá Outras duas vezes E fomos vendo Como que funcionava Então nós conseguimos Ganhar o terreno Nós temos um terreno De mais de 3 mil metros Foi doado por um empresário Da cidade Na região da Esplanada Do Morim Hoje nós já temos Os projetos aprovados Na verdade A gente já ia começar A construção Esse ano mesmo No início do ano Pensaram para fazer Terraplanagem E aí teve uma situação No bairro E os moradores Do bairro Quando compraram As suas áreas Eles compraram Como se fossem chacras mesmo E com mudança de lei Algumas pessoas Construíram prédios Então esses moradores Se sentiram lesados Porque na compra inicial Não constava Esse tipo de habitação Então acionaram O doutor Hernani A promotoria Do consumidor E aí então Foi expedida Uma liminar Suspendendo A liberação De alvarás Ou renovação Até que essa situação Resolva Então no caso Do lar A gente estava Com o alvará Para ser renovado Para iniciarmos A construção Então estamos Aguardando Para ver Mas é uma questão Meramente burocrática Uma questão burocrática Então nós temos A estrutura do lar Está sendo montada Paralelo a isso Nós temos o centro Em Monte Francisco Temos as nossas atividades Ocorrem As quintas-feiras Reuniões públicas Abertas Aqueles que desejarem As terças-feiras Reuniões de estudo Sextas-feiras Aproximadamente A cada 15 dias Nós temos Uma reunião Que é saúde e espiritualidade Que nós temos Uma equipe De saúde no lar Hoje somos 18 profissionais Da área de saúde Que fazemos Atendimentos Domiciliares E já estamos Já em vias De montar Uma clínica Estamos só procurando O local adequado Para alocar Onde esses profissionais De forma gratuita Nós vamos atender Os idosos Todos voluntários Todos voluntários Nós somos Médicos Terapeutas ocupacionais Fonoaudiólogos Psicólogos Tem dentista Tem pessoal Da área de serviço social Então são vários Que estão ali Para poder auxiliar E temos também Nessa unidade Geradora de renda Nós temos O arte no lar Que cada dia Que passa Engrossa mais O número de voluntários Como que funciona A casa Disponibiliza Os materiais De artesanato As pessoas Que tem mais habilidade E ensinam outras Que querem aprender E todas as peças Que são confeccionadas São vendidas E o recurso Volta todo Para casa Então recentemente Nós recebemos Com muita alegria O grupo Da Nazaré Da Dona Márcia Casada com Maroca Da Dona Quilio O pessoal Que atuava Na Vila Vicentino E aí perderam o espaço E não O espaço tem E vieram para cá Como você me perguntou Hoje nós funcionamos Nas dependências O centro E o arte no lar Funcionam nas dependências Da creche Paulo de Taço Que foi gentilmente Cedida Pelo Ertuso O espaço E depois pelo seu filho Odorico Que está na presidência Então lá a gente Ocupa o salão As salas de cima E o Paulo de Taço Está com alguns trabalhos A serem desenvolvidos De sopa fraterna De assistência A moradores de rua Que vai funcionar Na parte de baixo Do local Fernando Deixa eu ver Você falar sobre isso Esse atendimento Que vocês fazem Profissionais A área de saúde Quer dizer O que que move Uma pessoa A entrar Num empreendimento Quando nós Idealizamos O lar E hoje a gente Entende que não tinha Outra forma De começar Se não fosse pelo lar Por que? Estávamos todos Inculados a casas espíritas Então não tinha jeito A gente sair da casa espírita Para fundar Uma outra casa espírita Não tem sentido Aí nós Criamos a ideia De fazer o lar Para idosos A partir de então Vimos a necessidade Do grupo Se reunir mais vezes Então o centro É esse local De reunião Qual que é o lema Do nosso trabalho? Cada um Dá aquilo que tem No sentido De tempo De dedicação É o óvulo da viúva Se eu posso Disponibilizar Apenas uma hora Do meu tempo Por semana É muito bem vindo Se eu posso Disponibilizar Mais tempo Como os médicos Todos atendem Mas ó Fernando Conta com a gente aí Podemos atender Tal dia Tal hora A Renata Figueiredo Terapeuta ocupacional Que coordena A equipe De saúde Ela Coloca no WhatsApp Gente Tem uma pessoa Tal Tantos anos de idade Tá precisando de atendimento Quem pode ir lá Na casa Fazer Anamnese Colher os dados Aí o pessoal vai Se organiza Então Dentro do tempo livre A gente tenta Auxiliar E aquele que recebe ajuda Para ele Isso é muito importante Então a ideia é essa Fernando Eu vou só fazer um parênteses aqui Nós não vamos nos estender no assunto Você falou do óbulo da viúva Eu acho uma das passagens mais bonitas Das escrituras E a quem não conhece Eu recomendo Procure conhecer É um texto pequeno Vale a pena conhecer Porque é um exemplo de vida Justamente O óbulo da viúva Como o Rosal Está mencionando aqui É aquela situação Que Jesus e os discípulos Observavam no tempo Como as pessoas Depositavam a contribuição Do gasofilácio O cofre E aqueles que tinham muito Colocavam muito E uma viúva Colocou duas moedas E as pessoas Se escandalizaram Porque Duas moedas Mas aquilo Ia lhe fazer falta Então Jesus chama atenção Para os discípulos Acerca disso Aquelas Duas moedas Fizeram com que a viúva Doasse muito mais Do que todos os outros Então a ideia é essa Nós não podemos Nos furtar De dar a nossa parcela De contribuição Seja no nosso lar Seja na educação Dos nossos filhos Seja na sociedade Seja no meio religioso Alegando que nós não temos tempo Ou que o nosso tempo É muito pouco Ou que a nossa contribuição É muito pouca Eu por exemplo Não sou grande divulgador Da doutrina Mas aceitei vir Participar de uma entrevista Com a melhor das intenções Acreditando que eu estou Dando o meu óbulo da viúva Tem pessoas que conhecem Muito mais Falariam muito melhor Que talvez levaria O telespectador Às lágrimas Mas nós temos Que dar a nossa parcela De contribuição Então o lar Para idosos Ele foi idealizado Justamente para isso Para abrir frentes Para que as pessoas participem E o negócio Deu tão certo Que nas próprias doações Ganhamos um terreno Arquitetos da cidade Doaram o projeto Pessoas doaram O projeto estrutural O Ronaldo da Plana Engenharia Está sempre à disposição Ajudando Vai O Amintas Do Depósito Fonseca Estou fazendo propaganda Não Fica à vontade Estou citando os nomes Então está sempre lá Com o caminhão Tirem túnel Quer dizer As pessoas querem ajudar Elas querem ver Algo para poder fazer E é o que nós estamos Tentando fazer Interessante isso O Fernando As pessoas doam Bens materiais Anônimamente Elas não querem aparecer Elas não fazem questão Que o nome delas apareça A doação O ato de doar É o mais importante É verdade Eu acho que as pessoas Estão buscando Frentes de trabalho Em benefício do próximo Porque Essas frentes Às vezes Parecem escassas Mas não são Elas existem Então Lá nós abrimos as portas É para isso É claro Que aquele que vai chegar Ele vai fazer o trabalho Que ele tem confiança No trabalho Ninguém vai colocá-lo Para fazer É o que ele não tem Confiança Que não tem habilidade Para fazê-lo Mas a proposta é essa É facilitar A semeadura Daqueles que querem semear E aí vocês Têm algumas frentes Para arrecadar Fundos Para essa construção Sim Nós A estrutura do lar Nós temos As chamadas comissões Então nós temos Uma comissão Que a gente chama Comissão jurídica Formada por advogados Onde mexe Em toda a parte Burocrática da casa Nós temos Uma comissão De comunicação Que se encarrega De fazer Os informativos Fazer as divulgações Dos trabalhos Que são feitos Nós temos Uma comissão De eventos Que inclusive Essa comissão Está montando Agora o nosso Quinto chá colonial Nossa instalação Isso É o quinto chá colonial Que realmente É algo muito significativo Temos uma comissão De estudos Que é quem se encarrega Da estrutura do centro Nós temos lá Os estudos A evangelização E nós temos Além da comissão De estudos Nós temos o pessoal Que participa Na comissão de saúde Que é onde tem Os estudos E que vai Auxiliando Nos lares Cadastrando Os idosos Que são necessitados E com a criação Da clínica Aí vai ficar Muito mais fácil Porque o que nós pensamos Até a estrutura Do lar Ficar pronta Para a gente Começar a atender Mais pessoas Vai deixar muita gente Na fila de espera Então vamos montar Uma clínica Onde nós Profissionais Da área de saúde Doando o tempo Que tivermos De forma organizada Vamos poder Estender um pouco Mais a assistência E quando a estrutura Física estiver pronta A demanda também Já estará prontinha Cadastrada Sem dúvida Totalmente conhecida Sem dúvida Chá colonial Dia 28 de maio 28 de maio Bife Marrom Glacê Final de tarde De domingo Final de tarde De domingo Começa às 17 horas Vai até às 20 horas Muita comida Boa música Gente Eu já estive lá Vale a pena Isso Muito agradável mesmo Boa parte das pessoas Que auxiliam Na música Decoração São voluntários O Ailton Geraldinho O Adal Luciano Oliveira Então o pessoal Da boa música Mesmo Vai nos auxiliar Esse ano 40 reais Adulto 20 reais Criança De 7 a 12 anos Serve à vontade Serve à vontade Então assim Boa comida Boa conversa Um ambiente Muito agradável E os recursos São todos direcionados Para as obras Da Associação Espírita Irmão Francisco É claro que A meta É que vocês Consigam doações De todos os insumos Para a preparação Desse chá colonial E esse trabalho Está sendo desenvolvido Já há bastante tempo Perfeito A comissão de comunicação Ao longo desses outros chás A gente já encaminha cartas Para vários parceiros Então Tem lá assim Quero Que a minha marca Seja Apresentada Ao longo de todo o evento Então Paga-se um valor X A marca Não tem pessoas Que não querem a marca Mas querem contribuir Então nós Projetamos a marca Dependendo do Grau de doação Ou então nós Agradecemos em público Outras pessoas Às vezes doam Não querem nada Querem só doar mesmo Então a gente Disponibiliza a lista Para que todas as pessoas Que queiram doar Possam doar Quem tiver interesse Em adquirir o convite Faltam poucos Para acabar As vendas estão sendo feitas No Colégio Alfa Fica na rua Santa Luzia Número 257 Então é só procurar lá Domingo Dia 28 Quer dizer No outro domingo Dia 28 de maio 5 da tarde 5 da tarde Olha Eu já estive lá com o radar Fazendo a cobertura Me senti muito bem Porque é um ambiente gostoso As pessoas estão ali Com uma finalidade Que é ajudar Mas também É confraternização As pessoas estão ali Se encontrando Muitas vezes É uma oportunidade Que você tem De rever um amigo E não ver há muito tempo Sem dúvida Sem dúvida E assim Porque a gente está sempre Nessa correria do dia a dia Todos correndo muito E ali não Ali você senta Você conversa Você bate papo com um Bate papo com o outro Realmente Quem não foi Vale a pena ir E se ficar na dúvida Conversa com quem já foi Está aqui Um aqui Que está dando depoimento ao vivo Dizendo que realmente É muito bacana E vai nos auxiliar também Nas nossas obras É Eu inclusive Estive lá com o programa Radar Este ano estaremos de novo Para mostrar Fazer a cobertura lá E depois mostrar para a cidade Eu acho que é importante também Mostrar Porque a pessoa que não teve oportunidade De ir Possa assistir em casa Sem dúvida A causa é nobre Claro E conhecer também a causa Isso é muito importante também Você já tem um projeto arquitetônico pronto E já foi dimensionada a capacidade de atendimento Não é isso? É A princípio A instituição foi feita para atender 30 idosos De internação longa permanência Existe um projeto ainda bem embrionário De a gente fazer como se fosse uma instituição dia Os idosos vão Passam o dia Tem a recriação Atendimento com profissionais da área E depois voltam para os seus lares Então nós temos tudo pronto Como eu disse A gente já estava para iniciar a construção Agora fizemos até a placa lá Dizendo a inicia a construção hoje Ia começar a treplanagem Chegamos a limpar o terreno Faltava 15 dias para vencer o Alvará Aí nós entramos com o Alvará novamente na prefeitura E aí um dos membros da comissão O doutor Leonardo Ele disse assim Olha, teve essa pendência judicial Com as pessoas que construíram os prédios E o juiz então Soltou uma liminar Dizendo que momentaneamente Está parado qualquer tipo de liberação de Alvará Então nós estamos aguardando Para dar sequência A nossa tarefa Mas boas energias vão ser canalizadas Se Deus quiser Inclusive A associação de moradores Lá do bairro Torce muito para que o lar fique pronto A figura do Aragão Eu não sei mais quem está à frente agora Já mudou Mas o pessoal sempre recebeu Com bons olhos mesmo O lar eles viram o projeto arquitetório E aí ficou bem Consideram que vai ser um ótimo vizinho Isso, isso mesmo Qual que é a região da cidade? Chama Esplanada do Moinho A Carmen que lê é seguindo em direção às zoonoses Então fica à direita Quem tem a curiosidade pode visitar Perfeitamente Tem a placa lá de todo tamanho Com o símbolo do Irmão Francisco É interessante que Eu não cheguei a falar Por exemplo A logo do Irmão Francisco São duas esferas Entrelaçadas E uma ave ao meio A esfera de baixo Ela é mais escura E a de cima Ela é mais clara Isso veio em sonho Para uma das pessoas Do centro E uma outra Confirmou em sonho também O que significa? É como se fossem os dois planos O plano físico E o plano espiritual E a ave que transita Como nós trabalhamos com os idosos Então é aquele Que está saindo do plano físico E seguindo em direção ao plano espiritual Interessante Alçando um voo Justamente E o plano espiritual acima do físico Acima do físico Como deve ser É isso mesmo Fernando Mais alguma coisa Que você queira falar Sobre esse trabalho Do Irmão Francisco Alguma demanda Que seja mais urgente hoje? É convidar as pessoas Para poderem conhecer o trabalho Nós temos uma página na internet É só colocar Lara e Irmão Francisco E aí vocês vão ver No Facebook também Nós temos todas as postagens Dos eventos anteriores De tudo aquilo que está sendo feito E convidar vocês Se quiserem conhecer Os trabalhos Que são realizados Pela comissão de estudo Os estudos são sextas-feiras Não são todas Mas a gente tem isso no Facebook E acontece aqui na rua Me fugiu o nome da rua É aqui Paralela à rua do Norte Isso Na Cresce Paulo de Taço Aí fica fácil Isso A entrada ali Fica em frente O Viana de Carvalho Uma construção muito bonita Escrito lá Todo tamanho Deus Cristo e Caridade A nossa entrada Fica à frente Um pouco mais humilde Mas não menos importante Sem dúvida nenhuma Todos trabalhando pelo mesmo ideal Fernando Você tem filhos? Tenho três Duas meninas E um menino E você os introduziu A doutrina espírita Como foi isso? Eu aprendi, Rosalvo Assim Que quando nós somos criança Os pais Precisam dar um direcionamento Para os filhos Tem pessoas que pensam assim Ah, mas eu vou deixar Para levar meu filho Quando ele for adulto Não Quando ele for adulto Ele faz a escolha dele Então quando é criança Você leva o seu filho Para a fé que você professa Se é católico Vai para o catecismo Se é evangélico Vai também Se é espírita Quando ele for adulto Ele escolhe Mas você apresentou Alguma coisa para ele Então eu apresentei Para os meus filhos Eu tenho duas filhas Uma de 14 Uma de 12 E tenho um filho de 5 anos E todos participam Das atividades espíritas Desde que estavam No vento da mãe E hoje Trabalha numa cidade O pequenininho Está em todas as atividades Isso é importante Quando eles crescerem Se eles optarem Pelo outro caminho Eu fiz a minha parte Então eu acho que O que a gente deve fazer E o mais importante De tudo isso É o exemplo No dia a dia Quer dizer Você realmente Se esforçar Para viver Aquilo que você Está teoricamente Tentando ensinar Muitas vezes o exemplo Vale mais que palavras Sem dúvida nenhuma Admitindo a hipótese De um dos seus três filhos Em um determinado momento Quiser Caminhar Para uma outra direção No que diz respeito A espiritualidade Você acha que ele vai Procurar você Para conversar Você consegue imaginar Uma cena Não Eu consigo imaginar Que todos nós Somos fadados A perfeição Estamos numa linha De progresso Às vezes nós vamos Escolher caminhos Tortuosos Ou às vezes Caminhos Que não sejam Tão tortuosos Mas No final Todos chegaremos lá Numa situação dessa O que nós devemos fazer É acolher É estar sempre De braços abertos Mesmo Para poder acolher Então Religião A B ou C Ela é importante Mas se ela vai nos conduzir Ao criador Vai depender de como Nós Entendemos O significado dela Na nossa existência Para finalizar aqui Uma pergunta Que eu nem sei Se eu tenho o direito De fazer Mas eu vou fazer Assim mesmo Porque é meu dever De certa forma Isso já foi trazido Aqui Durante o programa Quando você falou Daqueles opostos O anjo Que é só bondade Do demônio Que é só maldade Você acha que uma pessoa Nasce mal Nasce para ser mal? Não Eu acho que No processo Que a gente acredita Das reencarnações Do processo evolutivo Nós temos Alguns irmãos Que são ignorantes Que ainda não tiveram O conhecimento mesmo Daquilo que precisa ser feito E eles vão chegar Nesse ponto Agora quando nós Já temos conhecimento Quando nós sabemos O que é certo E o que é errado E optamos pelo errado A nossa responsabilidade É muito maior Do que daquele Que não sabe E opta pelo erro Agora O que nos alegra É perceber Que tudo vai mudar Um grande exemplo disso Paulo de Tarso A quem eu tenho Como referência de vida Ele é um grande Era um homem Determinado Era um homem Que perseguia Os cristãos E que na sua Perseguição A Ananias Que ele vai Determinado Resolvido E aí então Ali no deserto Indo para Damasco Ele vê o Cristo Que diz a ele Saulo, Saulo Por que me persegues? Então ele cai do cavalo Mas aquilo ali Não foi o momento Que ele caiu Ele já vinha Era um processo Era um processo Então com a morte De Estevão Com a resignação Dos cristãos Com aquilo Tudo aquilo Ia tocando ele Ia mudando Então aquele homem duro Ele vai E se converte Foi literalmente A reforma íntima Sem dúvida nenhuma E a partir de então Ele experimenta Todas as agruras Da vida Entendendo que era Um processo De reparação Com a própria consciência Então ali ele Viu o sentido E não reclamou De mais nada Então quer dizer Por que que ele É admirável? Porque ele sai Daquela situação De brutalidade Vamos dizer assim E chega na situação De alvura ali De perfeição Que mostra pra gente Que é possível E é o que o Cristo Espera de todos nós É isso aí E que cada um Tem o livre-arbítrio De escolher um caminho E que o faça Bom uso dele Fernando Te agradeço muito Aprendi um pouco mais Da doutrina Conheço alguma coisa Porque acabei sendo levada Pela minha mulher Hoje eu tenho dificuldade De dizer qual é a minha religião Mas não vejo isso Como problema Estou aberto ao conhecimento Acho que isso é o mais importante E sucesso Para todas as atividades lá E que o Chá Colonial Seja mais um sucesso No dia 28 de março Eu agradeço muito Agradeço A audiência E dizer que Independente Da frente religiosa Que estivermos Que possamos Ajudar o Cristo Nesse grande processo De transformação Que é feito Há muito tempo Em cada um de nós Uma ótima noite Para todos vocês Fernando Campos Jr Ele é psicólogo Professor Mas aqui essencialmente Vem falar pra gente Um pouco Sobre a doutrina espírita Ele foi o nosso convidado De hoje Do Falando Sério Que volta na próxima semana Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti